Olá, boa tarde. Eu chamo Hugo e vou-vos falar hoje sobre o Arquipélago dos Açores. É um sítio maravilhoso que eu visitei há uma série de anos, mas que anseio enormemente voltar lá. Ai que adorei a minha estadia nos Açores. Os Açores é um arquipélago que faz parte de Portugal e é constituído por nove ilhas que estão separadas em três grupos distintos. O grupo oriental, o grupo central e o grupo ocidental. E está localizada mais ou menos no meio do Oceano Atlântico. As nove ilhas que constituem o Arquipélago são São Miguel, Terceira, São Jorge, Feial, Santa Maria Graciosa e Flores. Eu visitei apenas São Miguel, mas gostaria imenso de visitar as outras ilhas. Especialmente dizem-me as pessoas que já visitaram que o Pico e as Flores são ilhas lindíssimas. Tal como o outro arquipélago português, que é a Madeira, os Açores são igualmente de origem vulcânica. Têm um relevo muito montanhoso, com costas altas e muito rochosas. Obviamente porque são de origem vulcânica, mas têm uma vegetação muito abundante que os torna muito bonitas. Os Açores foram descobertos por navegadores portugueses, especialmente por Diogo Silva, que era o navegador que estava ao serviço do Infantão Henrique, por volta do ano 1427. As ilhas começaram a ser povoadas pouco tempo depois, em 1432, primeiro por portugueses e depois mais tarde por outros estrangeiros de outras nacionalidades. Embora as ilhas não sejam, mesmo hoje, não são muito populosas, são locais que têm amplos espaços abertos, rurais e muito agradáveis. A cidade de Ponta Delgada, que se situa na ilha de São Miguel, é a mais importante da região autónoma e é a capital dos Açores. É também a maior cidade e é muito linda porque tem muitos elementos arquitetónicos do tempo antigo, com pedra de origem vulcânica. As principais atividades económicas do arquipélago dos Açores são, uma delas, a agricultura, continua a ser mesmo hoje, onde se destaca o cultivo do pio, do ananás e do chá. O chá dos Açores é famosíssimo e, aliás, os portugueses são municípios por terem levado o chá para a Inglaterra. Outra atividade muito importante é a criação de gado. O leite e os derivados, como seja o queijo, são famosíssimos em Portugal e produtos muito apreciados. E, claro, importantíssimo para umas ilhas que hoje em dia é o turismo. Por um lado, a beleza das paisagens naturais, onde podemos destacar o vulcão do Pico, que é o ponto mais alto de Portugal, com 2.351 metros, as lagoas das 7 cidades em São Miguel e as furnas. E, por exemplo, o vulcão dos Capelinhos, que foi o último vulcão que entram em atividade. E, claro, o turismo muitas vezes é fomentado também porque neste arquipélago o clima é muito ameno e temperado. É um clima marítimo, com períodos de muitas chuvas nos meses de novembro a fevereiro, que favorece a vegetação abundante e verdejante da ilha. As flores abundam por todos os lados, em especial as hortensias, que fazem que existem grandes quantidades nos jardins e pelas bermas das estradas. Vamos ver que a estrada é uma maravilha ver tudo florido. Claro que outros pontos de destaque dos Açores são as pessoas que são muito acolhadoras e gostam muito de receber. São muito simpáticas, embora muitas vezes têm um sotaque difícil de perceber, mesmo para quem sabe e percebe português. Mas, de qualquer maneira, adorei ter estado nos Açores e ter visitado, que acho que são ilhas fantásticas. e devemos todos ir marcar umas férias e visitar os Açores. Ok, então... Eu sou um... Eu gostei! Então... Eu sou um... Eu sou um... Obrigado.